Vou apresentar pra vocês hoje um pouco das minhas primeiras corridas de 5 quilômetros. Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Minha primeira corrida de 5 quilômetros foi a corrida que comemorava o aniversário de Porto Alegre, o Circuito Unimed. No dia 30 de março de 2014. Eu fiz um tempo líquido de 34 minutos e 14 segundos, com um ritmo de 6 minutos e 51 segundos por quilômetro. Uma corrida muito bacana, corri pra me divertir, fiquei longe de ser o último colocado, mas longe de ser o primeiro colocado também. O que eu queria era completar os 5 quilômetros. Na minha categoria, haviam 103 competidores. Fiquei na posição de número 90 e esta foi a medalha que eu ganhei por ter concluído a prova. Espero que todos vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou contar a minha evolução nos tempos de corrida de 5 quilômetros. Se você gostou, deixe seus comentários e clique no gostei. Se inscreva no canal pra me ajudar a participar da maratona de Florianópolis em 2019. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.